So much to learn about, it'll make you wanna shout, Mika! Oi, sou eu, a Mika, e hoje estou no Play Lab em Eagle Rock, na Califórnia. Tem vários tipos de brinquedos pra brincarmos lá dentro. E tem até brinquedos de dinossauros. E a minha amiga Naisha vai passar aqui pra nos ensinar algumas cores na linguagem de sinais. Vamos lá? Legal! Um trenzinho! Vocês já brincaram com trens de brinquedos? É tão legal! Olha esse aqui! Ele tem um, dois, três, quatro vagões. E eles estão todos colados. Olhem só isso! Eles são magnéticos. Isso significa que eles se atraem. Viram? Eles ficam grudados. Nossa! Olha essas rodas! Vamos ver que cores temos aqui. Temos laranja, preto, vermelho e vermelho. Legal! A condutora, Mika, está pronta pra iniciar esse passeio com esse trem. Todos a bordo! Tch cumin! Tchucu! Tchucu! Legal! Acho que é hora de brincar mais um pouco. Até mais tarde, trem! Vamos pra lá! Que espaço legal pra brincar! Epa! Trim! Trim! Alô? Oi, vovó! Aham! Estou brincando com meus amigos! É, posso te ligar depois? Tá bom, tchau, vovó! Ah, e olha esses bebezinhos aqui! Que coisa mais fofa! Oi, bebê! Ah, o quê? Ah, é hora da soneca! Shhh! Desculpa! Tu, tu, tu! Ei! Será que... Eu consigo subir aqui? É meio pequeno, será que eu caibo? Legal, vou tentar! Oiê! Aqui em cima! Oi! Oiê! Ah, parece que é uma... Ponte! Ah, e tem até um escorregador! Três, dois, um... Uau! O quê? Vocês viram dinossauros? Ah! Eu amo dinossauros! Uau! Como eles são legais! Olha só esse aqui! Viram essas placas aqui atrás? Uau! Rá! Rá! Isso significa... Olá! Nossa! E esse aqui... Tem uma crista! Vocês sabiam que muitos dinossauros tinham uma crista? Ao invés de rosnar, eles faziam um barulho tipo... Honk! 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 Nossa! Esse tem uns dentinhos bem afiados! Uh! Legal demais, né? E esse aqui tem asas! Então ele pode voar! Uau! Esses brinquedos de dinossauros são demais! Meu dinossauro preferido é o T-Rex! Será que tem um T-Rex por aqui? Esse não é... Nem esse com pescoço comprido... Os T-Rex não tem pescoços compridos! Ah! Olha ele aqui! O T-Rex! Rá! Rá! Oi, Mika! Oi, T-Rex! Como você tá? Tô bem! Quero descer no escorregador! Ah! Tem que pedir com educação! Eu posso descer, por favor? Ah! Claro! Lá vamos nós! Legal! Você está pronto? Três! Dois! Um! O que aconteceu? Ah! Ele ficou um pouquinho nervoso! Vamos ajudar! Você consegue! Você consegue descer! Tá bom! É! Você consegue! Você consegue descer! Vai lá, T-Rex! Isso! Você conseguiu! Ah! Tô tão orgulhosa de você! Obrigado! Nossa! Mas que legal! Uau! Vejam esses blocos! Eles são molinhos e maleáveis! Podíamos construir uma torre! Será que eu consigo fazer uma da minha altura? Uau! Legal! Tem que ser ainda mais alta que isso! Ah! Preciso conseguir equilibrar bem os blocos! Ai, não! Bora lá! Mais alta! Mais alta! Precisa ser mais alta! Precisamos deixar a torre mais alta e mais alta! Vamos lá! Os blocos mais altos e... Não! Mas tudo bem! Vou arrumar tudo aqui rapidinho! Oi, Naisha! Ah! E quem é sua amiga? Esta é minha amiga e minha intérprete. O nome dela é Hori. Ah! Oi, Hori! Sou a Mika! Oi, Mika! Prazer te conhecer! O prazer é todo meu! A Hori é uma intérprete. Ela vai nos ajudar com a comunicação. O que é ótimo, porque eu sei pouco sobre a linguagem de sinais. E eu tô muito animada que vocês estão aqui, porque podemos aprender um pouco sobre cores na linguagem de sinais. Legal! Com certeza! Acho que podemos começar com... Uh, que tal essa bexiga? Vocês sabem que cor é essa? É laranja! E como você diz laranja na linguagem de sinais? Assim? Legal! Vocês estão fazendo? Laranja! Muito bem! Legal! Adorei! Tchau, laranja! Uh! E essa aqui, gente? É uma das minhas cores preferidas! Que cor é essa? Roxo! Isso mesmo! E como dizemos roxo? Ah, fazemos assim com a mão? Roxo! É! Estamos aprendendo muitas coisas novas hoje! Que legal! Demais! Tchau, roxo! Ah! E vocês sabem qual é a cor desta bexiga? É rosa! Muito bem! Ok! E como é que dizemos rosa? Fazemos assim com a mão... E batemos... E batemos no queixo assim... Rosa! Muito bem! Legal! Tchauzinho, rosa! Uh! E essa bexiga aqui? Vocês sabem que cor é essa? É azul! Uh! Igual minhas unhas! E como dizemos azul na linguagem de sinais? Ok! Fazemos assim com a mão e aí balançamos assim? Legal! Estão fazendo? Muito bem! Azul! Tchau, azul! E... Qual a cor desta bexiga? Vermelho! Muito bem! E como falamos vermelho? Tá! Então pegamos um dedo e esfregamos no queixo. Vermelho! Boa! Tchau, vermelho! Ah, olha! Outra das minhas cores preferidas! Vocês sabem que cor é essa? Amarelo! Legal! Como falamos amarelo na linguagem de sinais? Ok, abrimos os dedos e aí acenamos. Vocês conseguem também? Amarelo! Muito bem! Tchau, amarelo! Tchau, amarelo! Uau! Muito obrigada por nos ensinar como dizer essas cores utilizando a linguagem de sinais. Foi ótimo ver vocês e poder ensinar pra vocês. Ah, também foi ótimo ver você e foi um prazer te conhecer, Rory. Legal! Vou continuar brincando aqui, mas espero ver vocês duas depois. Tchau! Demais! Tem mais brinquedos aqui! Um helicóptero! Tchau! 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 Ah, e um carrinho! Oh-oh! Precisa de um motorista! Ah! Eu sei dirigir! Ah! Sabe mesmo? Posso ver a sua habilitação? Olha, parece com você! É! Tá bom! Pode entrar! Legal! Aproveite o passeio! Vroom! Oh! Epa! Devagar aí! Foi mal! Tudo bem! Vroom! 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 Iiii! Bela baliza! Ah! Olha só esses círculos! Tem um círculo vermelho! Ah! Ah! Oi! Belo sorriso! E... O que tem embaixo do laranja? Ah! Outro amigo! Oiê! E mais um laranja! Oi! Legal! Curti os óculos! E vamos ver embaixo do amarelo! Ah! Oi! Ah! Vamos ver embaixo desse outro amarelo! Ah! Oiê! Ah! Ah! Eu não imaginei que acharíamos amigos aqui! Ah! Legal! Olha essas formas! Parece que essa não está aqui! Mas podemos começar por essa! Círculo! Triângulo! Legal! Vamos colocar ela aqui! E... Ah! Um triângulo! Isso aí! Até mais tarde, triângulo! Vocês sabem o que é isso? Ele tem um, dois, três, quatro, cinco lados! É um pentágono! Legal! Tchau, pentágono! E este é um trapézio! É! Esse é bem legal! Pode ir lá! Legal! Todos couberam! Boa! Nossa! Olha só esses blocos coloridos! Vamos ver eles de perto! Hum! Vamos ver! Eu gostei desse azul aqui! E... Do roxo! Hum! Esse é amarelo ou é laranja? Esse é mais amarelo, né? É! Laranja, amarelo, rosa e... Vermelho! Espera um pouco! Nós aprendemos todas essas cores com a Naisha, lembram? Na linguagem de sinais! Vamos ver se conseguimos lembrar, tá? Vocês se lembram como se diz vermelho? Vermelho! Isso! Muito bem! E como é rosa? Se lembram como falar rosa? Rosa! Rosa! Muito bem! Uh! E como falamos amarelo? Eu gosto muito desse! Amarelo! Lembraram? E laranja! Laranja é... Isso! Laranja! E roxo! Uma das minhas preferidas! Vocês se lembram? Roxo! Muito bem! E como falamos azul? É, fazemos assim com a mão! Azul! Muito bem! Foi muito legal aprender isso hoje! Oi! Eu me diverti muito hoje com vocês aqui no Play Lab! Tem tantos brinquedos legais lá! A gente pôde brincar com trens e dinossauros! E com blocos! E a nossa amiga Naisha nos ensinou a falar cores na linguagem de sinais! Não foi incrível demais? Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal, amigos! Tchau! Come on, everyone! Let's make learning fun! Mika! Mika! So much to learn about! It'll make you want to shout! Mika!